Quem vai conseguir sobreviver até o final desse quadrado de lava? Eu! Eu! Com certeza eu, né? Mas você vai ganhar alguma coisa? Só se ganhar alguma coisa, né? Verdade. Deixa eu fazer aqui, ó. Vocês são muito curiosos? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu quero ver se vocês vão suportar não saber o que tem dentro desse baú aqui. Ah, não! Não! Ah, é tortura psicológica! Ah, David é um raio cheio daqui, meu irmão. Tô até vendo já. E aí? O que que tem lá? Carvão. Quem for o último ganha esse baú aqui. Então tem diamante lá dentro. Então tem diamante. Vai lá ver alguém. Vai lá. Qual é a regra? Qual é a regra? A regra é o seguinte. Não pode cair na lava. Não pode morrer. Na verdade, não pode sair, né? Se você cair, conseguir voltar e ficar vivo. Eu acho difícil. Eu não posso passar aqui. Não pode. Não pode. Mas se eu passar daqui... Ah, lá. Ah, lá. Não, não, não. Ó, isso daí é uma regra também. Não pode quebrar os blocos da plataforma, claro. Já veio, não. Já foi, não. Já foi, não. Ninguém empurrou ele. Ninguém empurrou ele. É, é, é. Vai, vai começar, hein, ó. Alguém quer se sacrificar já pelo grupo pra ver o prêmio? Não, não, não. Muito obrigada. Não pode falar. O que pode falar? O que? O Bartz foi medo. Ah, não. Não acredito, Bartz. Não vou acreditar. Não. O que tem aí? O que tem aí? Eu acho que a Maria é mais gostosa. Fala uma coisa pra ela. Então é água. Não vai, ó. Quem quer sair daí, pôr uma espada de netherite. E eu quero não. Netherite é forte, né, Maria? É forte. É forte. É forte, né? Mas eu quero não. Obrigada, obrigada. Ele vai ter que sobreviver depois por esse mapa aqui. E se eu ficar até o final, fazer um monte de coisa pra sobreviver e chegar lá tem uma terra. Eu acho isso. Tem possibilidade do Martz estar contra nós. Nossa, ele tá falando pro pessoal pra gente sair. Que? Não. Hum, roxo. É roxo, é roxo. Mas eu não quero não. Muito obrigada. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar. É pior que combinado mesmo. Ih, não quero mesmo não. Vou ficar bem pra trás. Vou ficar bem aqui. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Foradinho. Não, obrigada. Tá de boa. Eu tô com dois amigos aqui. Verdade. Tô com dois amigos aqui. Já que vocês não estão saindo assim, eu vou dar um premio pra cada um. Presente. Ih, vou tomar... Que me empurraram, não. Não vale. Me empurraram, não. Achei. Achei. Não, me empurraram aí. Não gostei. Quem foi o pilantra que me empurrou? Quem foi que empurrou? Não. Não pode. Não pode empurrar. Eu não empurrar. Ah, tá a cara do marinho empurrado. Vou até ver. Ah, eu queria dizer, esse baú é top, hein? Não, não pode. A gente não pode. Vai. Não segredo. Tá. Outro desafio. Já que vocês nem esperaram o desafio, né? Quem vai sobreviver com três integrantes dentro do quadrado, hein? Ó, se for verde, eu não quero integrante. Acertou. Eita! Eita! Não foi. Não foi. Foi esperto. Se você fosse você, eu tacava mais dois. Se você fosse você, eu tacava mais dois. Vai, vai. Isso, vaca. Vai, vai. Gente, vocês estão muito espertos. Não tá valendo isso. A Maria ganhou! A Maria ganhou! Ó, a Maria foi a última pra passar. A Maria... Obrigada, obrigada. Não, mas eu tenho certeza que foi a Maria que bateu em mim, viu? Não, não. A gente puxa o repé, olha. Não abre o baú, Maria. Calma, deixa o chicão ver. Deixa eu ver. Ih, é bom, hein? É bom, é bom. Eita. Estão tirando meu prêmio daí, viu? Pode abrir. Olha isso, Maria! Nossa, é tudo de... Caraca! Eu não vou dividir com ninguém. Não, vai dividir comigo. Vou roubar, vou roubar, vou roubar. Roubei, roubei, roubei. Agora, o que vocês acham? Já que a Maria é a mais rica de todas, olha isso daqui, um diamante. Ela faz uma rodada com a gente. Eu acho uma boa. Eu também acho uma boa, acho uma boa, viu, Maria? Mesmo eu tendo pegado aqui uns diamantes, viu? Não sai, agora eu não sai. É, né? Pode dar, ó. Eu também não sai, não sai nem aqui. Deixa eu fazer uma mágica aí. Que mágica, ixi. Ai, já fizeram a mágica, eita. Que mágica. Que mágica. Peraí, deixa eu colocar aqui isso. É pra ter prêmio também? Eu posso colocar aqui. É, você pode dar tudo que tá na sua mão. Tudo que tá na sua mão. Não tem mais nada. Já limparam. Não, como assim? Quem que limpou? Nossa, que desumilde quem fez isso. Não acredito. Vamos ver. O que eu vou colocar? Deixa eu ver, pra ver se ela vai colocar na mão. É verdade, verdade, Maria. É verdade. Você não pode. Não, você já fez isso comigo. Você não pode fazer com mais pessoas. O que é? É a Maria, Maria, me deu diamante. É o quê? Ah, Maria, apareceu aqui que você pegou o diamante, viu? Não pareceu não. Já tinha pegado antes, tá doida? Ih. Bom, vamos lá. Quem quer... Deixa eu pegar aqui. Bora. Eita. Ah, enquanto isso... Ah, não. Completa. Tá, completa, completa. Completa, completinha, aham. Nossa. Acorda a sua blusa, Rubi. Ó, completa. Aqui tá, ó. Aqui, o capacete, a calça. Joga aqui mais perto, pra gente ver. É, Maria, joga aqui pertinho, pra nós ver bem de perto, assim, sabe? Aqui, ó. Aqui, ó. Não, mais perto, mais perto. Mais perto aqui, mais perto, por favor. Aqui? Daqui? Não, mais. Mais pertinho aqui, ó. Bem coladinho aqui. Não dá, não dá. Não sai, não sai, não sai. Eu também não saio. Não sai, não sai. Não. Ô, Maria, você podia dar um pack de bloco de diamante, que até eu sairia daqui, viu? Tá, não foi, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. De novo, Martins? Ah, então já que vocês não querem, eu vou queimar, né? Não. Não, não, não. Não, joga. Joga aqui, Maria, joga aqui. Não dá pra pegar. Ô, podia dar pra colocar a mãozinha. Não, eu pego. Ô, o mais ruim. Quem quer, ó, um arco e uma flecha. Um arco e uma flecha? Uma flecha só? Ah, não. Não, um pack de flecha. Não, mas o arco é encantado? É, 64 flechas. Mas o arco é encantado? Não. Ah, então eu não tomo. Pra poder derrotar os amiguinhos. Tá, então joga aqui no cantinho, por exemplo. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Vou ser legal, eu vou tacar aqui uma flecha. Não acredito. Ah, não. Vou vir que pegou. Alguém? Ninguém? Ninguém quer sair por uma flecha? Não. Nossa, mas vocês estão difíceis, hein? A gente nasceu assim, né? A gente nasceu careiro, assim, ó. Dos money, money, money. E eu vou oferecer uma coisa imperdível agora, hein? Ah, não. O que será que é? O que será que é? Ela chegou muito perto. Verdade, ela chegou muito perto. Maria, oferece isso daí, ó. O que? O que eu coloquei na tua mão. Esse bloco aqui? Ah, não. Esse. Eu nem sei o que tem aqui. Ah, não, não é esse. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é fora desse bloco? Meu nome é isso. Desconhece esse bloco, hein? Pela cabeça de alguém. Alguém quer a cabeça dessa pessoa? Não. O que é esse bloco aí, ó? É esse bloco aqui. Alguém quer esse bloco? Pra que eu quero esse bloco aí? É um botão do YouTube. É um botão do YouTube? Ah, é o YouTube. Que legal. Cadê os YouTubers aí que gostam? Vou lá. Não quero, não quero. Tá, então já que você não quer, eu vou atacar aqui um negócio pra vocês não terem sobreviver. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Que é isso? Não, Maria. Não faça isso, Maria. 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 Vocês não querem sair? Maria. Não, Maria. Meu Deus. Meu Deus. Gente, tá. Vocês têm quatro? Tô em quatro, tem que tacar quatro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, eu tô. Vai pra lá. Aí. Não, não acredito. Eu tô envelenada, eu tô envelenada, eu tô envelenada. Eu tô vendo minha vida e indo embora. Eu jura. Ai, já que vocês não querem, vocês querem ficar aí mesmo? Eu quero, eu quero. Muito obrigada. Tô bem de boa aqui. Tô bem de boa. Ah, Nore. Ah, não, Maria. Chega de amigo, eu não gosto não. 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 Não, não, não. Tô empurrando, tô empurrando. Não. Não. Quase, Rubinho, eu acertei. Eu acertei. É isso aí. Agora eu dou o... Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Que isso? Ai, eu me derrotou aqui. Você morreu. Eu tô derrotada, eu tô derrotada. Vai ver o prêmio. Vê o prêmio que você perdeu. Não, não. Nossa, o prêmio é muito bom, viu, gente? Muito bom. Muito bom, muito bom o prêmio. Eu perdi, eu perdi. Mas só tinha você, Chico. Verdade. Ficou só o vaca, porque esse negócio é muito ruim derrotar. Olha isso. Ah, a Maria colocou um negócio muito difícil pra nós. A Maria, quebra o baú, quebra o baú. Pega o seu prêmio. Pode pegar o seu prêmio, vaca. Pega o seu prêmio, vaca. Pode pegar, vaca. Aê, parabéns. Aê, vaca. Aí, ó. Tem muita gente chorando porque não tem um pedaço de terra. É. É verdade. Agora você tem. Eu fui derrotado. Ó, pra valer a pena isso daqui, todo mundo mostra seus prêmios aí. Eu tenho uma bota. Vocês deram o barra clear aqui, eu perdi todos os meus diamantes. Brincadeira, brincadeira. Ó, se fosse começar agora o survival, eu e a Maria se dá bem. Ia ter ganhado. Não, 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 não. Sim, sim. Eu tenho uma bota, eu tenho uma bota, eu tenho uma bota, eu tenho uma bota. Eu acho que é verdade. Ô, Chico, e se a galera gostou desse vídeo, desse desafio, o que é que tem que fazer? Ó, galera, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sinelso pra não perder o vídeo de Elson, né não? Exatamente. É isso. Falou, tchau!